gente bom dia hoje vou estar mostrando pra vocês uma maneira bem simples de como vocês podem estar indo no fogão de vocês com muita facilidade e vai deixar o fogão brilhando vai dar um brilho vocês não tem noção e a gente não esqueça se inscreva no canal compartilhe comente gente deixe gostei tá bom assine o sininho para vocês receberem todas as notificações para assim que ver o que eu postar um vídeo e o youtube é notificar vocês e que eu postei um vídeo tá bom olha só o fogão tá sujo sujeira óleo espinhos de óleo e o que a gente vai fazer aqui vamos pegar vinagre isso mesmo a gente vai abrir aqui ó e a gente vai fazer o seguinte vamos botar o vinagre aqui ó e vamos aguardar cinco minutinhos tá bom pronto cinco minutinhos agora a gente vai pegar uma esponjinha ó sem sabão sem nada e vamos ó não precisa botar força alguma e não precisa botar força alguma e não precisa botar força e agora vamos passar um paninho vamos passar aqui o pano agora gente continuamos passando aqui só o paninho olha só olha só o brilho que dá no fogão ó olha só sem precisar esfregar muito ó ó limpo 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 olha só então é isso espero que vocês tenham gostado dessa dica bem simples se você gostou não esqueça deixe seu gostei se inscreva no canal no canal e comenta tá gente vamos ajudar a ver ao cair a gente lembrando que vocês podem usar o vinagre também para você estar limpando a o vinha a pia e a pia e a pia essa pia ea pia dessa pia de novos terminou de lavar a louça joga um pouquinho de vinagre que ela fica ó belezinha vai ficar brilhando igual fogão então é isso espero que tenham gostado tchau tchau e até a próxima Obrigado.